o que é isso rapaz evitação aqui ó aqui ó já pula vamos mesmo filme automa nossa aí é rada o jupitinha jupitinha a mais matadora de todos precisa ser um botzinho do bot do brb brb voltando Eu vou correr em baixo. Goste de ir a vida dele todinha, acabou a munição doido Deu espinafre Segura Estão tretando aqui, viu, na frente. Oxi, tomei tiro das costinhas. Não é isso para um monte de falhas. Enquanto o inimigo abaixo. A espelha está pronta para ir. Restorando a espelha. Só você, espere. Estão tretando aqui, cara. Enquanto em que você está afetando? Estão tretando aqui, cara, eles é inimigos. Tô rushando aqui, viu. Estou rushando aqui, viu. Estou tolando. Drones, eles o healão. Estão amando. Estão amando. O que é o Shanna? É o... 2 Acho que tá voltando aqui Fui O que é o Shanna? O outro voltou aqui parece O que é o Shanna? Sem vida Boa Boa Chupirisco Usando esse kit O que é o Shanna? 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 as pernas, lhe ensinem os inimigos, lhe ensinem restaurando as cintas comece a liberar as vozes fico espelho, baby olha o cara dos caras está voltando, viu? tem que manter a energia de fogo Apenas o fogo! Minha mira bugou! Apenas o fogo! Não estou me amando! Será que voltaram lá no loot deles não? Tem alguém no loot não lá? Eu vou pra cá, sinto Caso É uma casa Boa! Tem um só doente Ele morreu de volta de novo Eu escutei alguém voltando lá atrás Eu acho que ele vai levantar Deixa o bombardeio aí É um squad tretando É um squad tretando Tirar o pezinho lá Eu não quero ir Da ponte Aqui nos carros, nas casa Olha o drapidinho ali Apenas o fogo! A gente vai parar para atirar. É sério amigo? Sem vida? Eu não gosto desse. Dois, 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 dois. Ai, 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 ai. Dois aqui do lado. Drones, Dildan, o novo Reaper chegou. A gente vai lá. A gente vai lá. Ficou bem. Ficou bem. Renocando as deficiências. Amobilidade intacta, a gente vai alivar. Tá vivinho aí ainda. Não sei, ó. Não sei, tá rindo novo. Tem mais alguém por aqui? Já. Opa. Já vi, já vi, já vi. Nossa. Ah, tá de sacanagem, amigo. O que é que eu tô aqui? Eu tô de grato não, hein. Restorando as shields, não me enroque. Eu acho que a gente amatou muito de gente, mas eu tenho ninguém no outro. Fez o que? A gente amatou muito de gente, mas eu tenho ninguém no outro. Nossa, acho que eu vou roubar uma kill. Descarregando. Tem que manter a energia de fogo. Eu tô vendo esses caras atirando e tal, né? Eu não vejo. Eu não vejo som de aqui. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Deve ter cara queimar e matou já. Tem que ter cara queimar e atirar os dois de barra. Tem que cuidar pra não tomar. A gente tem cara queimar e atirar os dois de barra. Mano, não saíam. Não saíam. Nossa, correram tudo que nem rato. Drones, voando. E aí, rapaz, morreu de doze. O cara já tava servindo aqui, eu vou o que, maluco, tá? Tá mentindo, rapaz. Isso oriente. Olha o outro lootzinho do outro cara aqui, ó. Nem peguei, desci sem querer. Tem mais um esquadra aí, solto. Pega o carro aqui, desculpa. Pega o carro aqui, desculpa. Deixa ninguém pegar, né? Pega o carrozinho aqui nessa porta. Tira aqui, 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 aqui. Você é onde? Na ponte. Você é onde? Desculpa, desculpa. Não, não. Tá com o robozinho. Caraca. Onde eu de frente com os quatro, vejo? Tava tudo aqui. Eu achei que só era um, tá legal? Vi um desceu do carrinho, apenas um. Quando eu olho de frente, os três na caixa, vejo. Cheirando paredes, cheirando caixa. Tá doido.